Olá, ele já tocava na noite como baterista em bandas locais, mas há um ano se descobriu no palco do Pancadão. Desde então, ele vem abrindo seu próprio espaço dentro do cenário funk. Eu converso no programa de hoje com o MC Sika. Bem-vindo, Sika! Bem-vindo, obrigado pelo convite aí, estou muito feliz em participar. Então vamos lá, MC Sika é o seu nome artístico, como é que você se chama de verdade? Seu nome é Rafael Siqueira de Carvalho. E o MC Sika veio de onde? O Sika é uma história legal que vem do... meu pai tem um apelido que a turma chama ele de Sika. Aí eu até ia por MC Siqueira, mas daí já existia e tal. Falei, não, vou por Sika igual que chamava o meu pai. Isso é uma homenagem ao seu pai. É, e eu pesquisei, não tinha nenhum no YouTube, nada. Todo mundo abraçou a ideia e ficou MC Sika. Muito bom. Vamos começar então vendo o MC Sika em ação. Vai lá? Bora. Vai lá. É, você não deu valor, hoje o mundo girou. Agora tu me liga só pra saber onde eu tô. Eu tô no meu progresso, no baile é só sucesso. Não sei por que pergunta se geral já comentou. Agora tu encosta, empina a bunda e joga. Só falta me chamar de chefe de seu amor. Mas eu tô dando fuga, o baile tá uma uva. O Pereira convocou e pode pá, eu vou que vou. O Sika convocou e pode pá, eu vou que vou. E eu vou que vou. Então vamos que vamos aqui também, né? Eu vou que vou, foi a sua primeira composição, Rafael? Isso, minha primeira composição, música minha, do meu parceiro Nando e do meu parceiro Fabinho e Samba B. E esse clipe que a gente viu é o clipe oficial? É o clipe oficial, ele saiu acho que faz, fez 11 meses agora, em maio, fez 11 meses. E esse é o vou que vou, é o hit com o qual você agita mais a galera nos bailes aí? É, no caso ela é a mais conhecida, minha primeira música, a mais conhecida que onde toca, assim, pelo menos aqui na região, geral conhece. E o clipe, é verdade que foi rodado ali no bairro onde você mora? É, foi rodado, até a gente pensou em fazer em outro local e tal, só que eu falei, não, quero fazer na rua de casa, vamos fazer na rua de casa. Inclusive eu que tive a ideia de tudo, de chamar os meus amigos com cavalo, moto, aí outros são amigos que emprestou carro e fez tudo na rua de casa lá. Que você mora no Rondon? No Marechal Rondon, isso. Em Salto, né? Em Salto. E as meninas que estão no clipe também são lá do bairro? As meninas não, as meninas é amiga de fora, vem lá de São Paulo, aí tem que pagar um cachezinho pra elas virem, senão não vem. E Sica, você tocava, você toca ainda em bandas locais de samba e pagode, né? É diferente o mercado do funk, do mercado de samba e pagode? Ah, o samba e o pagode, ele tem mais espaço, né? Sempre teve. O funk deu uma crescida agora, mas o samba e o pagode sempre teve mais espaço. Na verdade eu acredito que o samba, pra entrar em casa de show, não precisa ter música própria. O artista tem, a banda tem se eles quiserem, se eles tiverem um trabalho. Mas se eles não tiverem, eles conseguem fazer barzinho, conseguem fazer alguns eventos sem ter a música própria. Agora o MC, no caso, o artista do funk, ele tem que ter uma música, né? Porque a turma vai lá assistir, ele vai, não, mas que música ele canta? Tem que ter composição própria. Tem que ter uma música na pista pra turma ir assistir, senão dificilmente vai. E é legal o lance do samba aí também, que eu tô na música, acho que desde os 14 anos, tocando. Que você toca. Que eu toco na noite, bateria. Os amigos aí do grupo de salto, Itú, Indatuba. E é gostoso demais, eu não paro, só paro se estourar mesmo o funk, que eu gosto. É dali que eu tiro dinheiro também pra investir em mim. Muito bom, eu gosto e não vou parar, só se estourar mesmo, né? Que é... Se Deus quiser, né? Ô Sica, é uma curiosidade, eu nunca entrevistei ninguém aqui do funk, então ainda tem essa curiosidade do significado do MC. MC é mestre de cerimônia, né? Hoje em dia, o funk de antigamente era mais um lance que era mais rimado, que tinha mais essa parada mesmo. Hoje em dia já não tá tão, assim, é... Os shows mesmo dos MC que você vê não tem mais muita... MC de funk, no caso, não tem mais muita rima. É mais música mesmo e deu uma diferenciada do... Tem muita gente que critica, fala que o funk de hoje é modinha, que deu uma diferenciada do passado, né? É. Mas todos são bons. Eu gosto do Dudu, desde a raiz até os de agora. E me conta, você começou a escrever letras de funk pra entrar no mercado funk ou você já escrevia essas letras antes? Não, eu já tinha algumas letras, mas não tinha mostrado pra ninguém. Guardava pra mim. Quem me conhece sabe, minha mãe, eu sempre gostei, vivia cantando em casa, só que nunca comentei com ninguém, com ninguém. Falei, não, tenho medo, tinha medo. Ainda mais porque eu sou vergonhoso. Eu falei, não, eu não tinha medo. Aí passou um tempo, até aí que eu queria tocar nesse assunto, que juntou eu e mais dois amigos, eu falei, vou começar a cantar. Os caras, você é louco. Eu falei, não, eu vou começar a cantar. Eu quero, mano. Eu só preciso ver como vai ficar a minha voz no microfone, porque você canta num banheiro, você canta dentro de casa, é uma coisa. Eu preciso ver como vai ficar a minha voz no microfone. Aí os caras vai pra cima. Aí tem um amigo meu, inclusive, queria mandar um abraço pra ele, aí do Zinho, do Soares, tamo junto. Falei, liguei pra ele, Du, mano, eu quero começar a cantar. Vou aí no estúdio, aí, você vai gravar a minha voz e vai ouvir. Você vai ser sincero. Se minha voz, você falar, ó, Cica, não dá. Continua na bateria que não dá, sua voz não dá. Você fala pra mim. Daí eu falei, não, demorou. Daí fui lá, cheguei lá, cantei. Ele colocou uma base lá de uma música já conhecida. Aí eu fiquei ouvindo, coloquei no carro. Falei, é louco, é eu mesmo que tô cantando. Tipo, porque eu nunca tinha cantado, né? Você gostou desse ouvido? É, eu gostei. Aí perguntei pra ele, ele falou, mano, pode ir, mano. Vai, vai pra cima que vai dar certo. Você vai fazer seu trabalho. Daí eu peguei. Aí que surgiu a primeira música, né? Que eu gravei, eu vou que voe. Eu vou que voe, essa que a gente viu, né? É. O Cica, e qual foi a primeira vez em que você cantou como MC Cica? A primeira vez foi... O clipe não tinha nem saído ainda, só tinha saído a música. Foi no Mega Society, aqui em Salto. Festa legal, de lançamento e tal. Foi muito bom. Aqui em Salto mesmo. Aqui em Salto. Agora, uma curiosidade. Os clipes de funk geralmente trazem carrões, motos grandes, né? Bebida, mulher, piscina, praia. A ostentação faz parte da cultura do funk? É, antigamente eu acho que não fazia. Veio fazer de uns tempos pra cá. Acho que a partir de, sei lá, 2005, sei lá. Que começou mesmo, vim com essa onda aí. E a turma quer ver coisa boa, né? Quer ver carro, quer ver moto, quer ver mulher. Não tem pra onde fugir. A música já é alegre, né? Em si, o funk já é dançante, já é diferente de tudo. Na minha opinião. O balanço que tem... Antigamente, o funk era só... Só tinha isso aí. Hoje em dia, você já escuta. Já tem melodia, já tem piano, tem violão, tem cavaco, tem... Você escuta, você ouve o timbre e é totalmente diferente de antigamente. Isso inovou e vai inovando cada vez mais. Cada vez mais vai inovando. O carão de poucos amigos, assim, tem um... Isso também faz parte da cultura. Eu dentro de casa, você tá lá, às vezes tô compondo, tá? Tô cantando, não tem como. Parece que, assim, fazendo os negócios com a mão. Tem que fazer, né? Senão... E esses clipes que você vem produzindo, quem que patrocina? É tudo eu. Até, graças a Deus, eu tento prezar sempre a qualidade, né? Eu sempre gostei. Você mesmo tá investindo dinheiro nessas produções. É, eu mesmo. Tudo eu, tudo eu. Tanto na produção musical, tanto nos videoclipes, eu junto meu dinheirinho. Muita gente que vê de fora acha que tem alguém investindo, tipo... Mas não tem, é tudo eu. A minha meta é tentar deixar uma música pronta por mês. Eu vou lá, gravo a voz, pago o DJ, aí ele termina, depois uma música por mês. Aí eu deixo guardada e assim que der eu vou lançando. Porque tudo tem um custo hoje em dia. Pra você soltar no YouTube, se você quiser pôr num canal bom, num canal forte, você tem que ter dinheiro. Pra você produzir isso, tem que ter dinheiro. Pra você fazer o clipe, você tem que ter dinheiro. E é assim, em vista do sertanejo e do samba, o investimento do funk não é tão alto. Por exemplo, se você for gravar um disco de sertanejo com um produtor top, vai sair uma paulada, vai sair caro. Agora, se você gravar com o top do funk, já é mais abaixo. E o funk hoje... O top do funk seria o DJ. É, a produção musical do DJ. Nesse eu vou que vou, o DJ é o DJ Pereira, né? Foi o DJ Pereira, de São Paulo. Que você falou, que é um DJ famoso. Em vista aí dos que tá aí agora, ele é um dos mais conceituados que tem. E, Rafael, você tem bancado essa produção com o seu trabalho, tocando nas bandas, assim, à noite? E você tem algum outro trabalho? É, durante a semana eu trabalho numa empresa de usinagem. E todo dia... Minha mãe até ficava chateada comigo. Todo dinheiro que eu pego é pra música. Não, já... É, duzentos ali, trezentos ali, na hora que vai vir já... Até eu, esses dias, eu tava pensando. Eu falei, nossa, mas é... Não tô comprando mais nada pra mim. É tudo pra música. Todo dinheiro que eu tô pegando é pra música. Tá postando no seu sonho, né? É, sonho. Eu costumo falar, se eu não investir em mim, quem que vai investir? Tem que ser eu mesmo. Eu tô acreditando e vamos embora. Mas se tiver alguém que queira patrocinar... Dá um salve aí, ajuda a nós. Que nem vai estourar, hein? Tamo chegando. Só, não é tanto. É só um pouquinho só, pra dar uma força, um empurrãozinho. Agora, então, vamos ver mais um pedacinho do MC Sica? O que que a gente vai ver agora? É a música que eu tô cantando pra você. Essa música aí a gente fez uma pegada um pouco diferente. Queria mandar um abraço pro meu irmão, Bira Fernandes, também, que deu uma força aí no som. Eu dei uma modificada, mas... Eu gostei. Ela fala um pouquinho de... Não fala palavrão, mas é um... Às vezes a turma pode achar que é um pouco pesado. A melodia dela ficou muito boa, eu gostei demais. Eu, meu amigo Digo e meu amigo Alan, fizemos ela numa pegada meio que um reggae, meio funk. Ficou bom. Só que ela vai ser produzida ainda. Essa aí é só a prega. Ela vai vir num raga, num ritmo legal. Vamos lá ver, então? Bora. Vai lá. Quem gostar, dá uma curtida, uma compartilhada aí, que é nóis. Assim, ó. Eu tô cantando pra você, amor. Agora vê se me escuta. Sei que tu veio pra me ver, eu tô doidinho por você. Então balança tua bunda. Eu tô cantando pra você, amor. Agora vê se me escuta. Agora, sei que tu veio pra me ver, eu tô doidinho por você. Então balança tua bunda. Ó. E eu sei que pode parecer loucura, mas quando eu te vi na rua, o coração quase parou de bater. Você, iluminada, a luz da lua, com o sorriso de quem nunca se envolveu, com medo de sofrer. Então, pensei, cheguei à conclusão, que esse teu coração, tá na hora de arrumar um dono. Se você tá sozinha, por que não se entregar a emoção? Baby, rebola que eu tô te vendo. Baby, rebola que eu tô te vendo. Sica, aproveitando essa música que a gente acabou de ver, aí eu tô cantando pra você, amor. Que é uma música, assim, romântica, né? Só que lá pelas tantas entra aí. Tem a palavra. Por que que o funk sempre traz algum palavrão? Por que que existe esse hábito de colocar umas palavras mais picantes, um apelo sexual maior no funk? Ah, acredito também, porque desde de onde vem, né? O funk é uma música de periferia, de favela. E lá a turma canta a realidade. Na parte, por exemplo, na parte do proibidão, que às vezes é o que tem no funk. Só que isso aí, na verdade, tem no funk, tem no sertanejo, tem no samba. Só que a turma do funk fala nas músicas aí. Fala mais abertamente. Fala mais abertamente. É que nem tem música do sertanejo que você escuta que quer dizer isso, mas não fala. O pessoal do funk já só não maquia nada, já solta na... No pagode também, né? Porque tinha a boquinha na garrafa lá da Carla Pérez, que também era bem... Mamonas assassinas. Muito apelo sexual, né? Tem muita... Só que a turma cai matando em cima do funk, né? Porque não sei também o que cai matando assim. É, às vezes um pouco de preconceito, né? Existe esse... O preconceito musical existe, né? Existe. Graças a Deus cresceu. O louco, o jeito que o funk tá hoje em vista do que era... Ele entra em qualquer lugar hoje. Eu vi uma entrevista de um empresário famoso aí do funk. Ele falou que... Na verdade, ele deu uma revolucionada no funk. Ele falou que ele pegou o quê? Tentou pegar a estrutura do sertanejo, do pagode, desse pessoal e passar pro funk. Tá. Pra ter a qualidade. Tipo, chega lá a camarim dos caras tentar ser igual do sertanejo. O cachê tentar dar uma aumentada. Pra ter uma qualidade. E hoje em dia tá assim. Você vê aí o funk tá na TV, tá em todo lugar. E você chegou a comentar comigo que os funkeiros mais... Quando vão pegando uma certa fama, vão deixando de usar tanto palavrão, né? Vão abandonando um pouquinho, né? O uso desse apelo sexual. Eu acredito que seja por causa dos empresários, né? Porque chega uma hora que o cara já tá no nível... Tá estourado. Nível Brasil, nível mundial até. Aí os caras, não, agora se para. Dá uma amenizada. Aí vira meio que pop, né? É um funk meio pop. E a turma da grana quer isso aí. Não quer saber. Quer entrar em todo lugar, né? E essa música nova sua, essa que eu tô cantando pra você, amor... Você havia me contado que não tinha colocado o palavrão, né? Não tinha colocado. Meu amigo mandou. Bira Fernandes. Aí eu falei, Bira, vamos dar uma modificada e tal. Vamos colocar uma parte aí e tal pra dar uma balançada. Não deixaram um pouquinho mais sem vergonha e tal. Daí ele falou, não, então vai, bora. Aí a gente colocou, vamos ver. Ela tá pra sair ainda. Vamos ver como vai ficar. Essa você ainda não levou pra baile? Não, ela ainda não. Só tá essa prévia. A prévia, bastante gente gostou, teve bastante compartilhamento. Ela vai ser produzida, se Deus quiser, com videoclipe também. E você sente que nas partes mais, assim, picantes da música, o povão dança mais? Gosta. Gosta mais? Vibra mais? É, não tem como explicar na hora que solta no baile ainda. Até quem critica, às vezes, a música que fala palavrão, na hora que bebe uma, solta no baile, acaba... Embala. Embala. Canta, grita. E quais são os seus ídolos no funk? Eu gosto do MC Davi, eu gosto do som dele, deixa eu ver quem mais... Davi, Kekel, eu sou mais essa onda, assim. Eu curto bastante funk falando, sabe, de lance de solteiro, que conta mesmo a história. Minha onda é mais essa, que fala dessas paradas aí. E aqui na nossa região, onde você já se apresentou? Em quais locais você já deu seu show? Aqui em Salto teve Mega Society, Armazém, Itu, Impero Chai, Blackout, Indatuba, Indatuba, Clube, o Tequino Presidente... Ah, vários locais por aqui na região. Vários locais. É que nem eu falo, o funk é difícil de entrar nos locais. Os que estão lá em cima é fácil, tipo, a turma contrata mesmo, mas a gente que está começando, que não tem ainda um som estourado, para você entrar nas casas de show é difícil. Tem uma certa dificuldade ainda. Mas estamos aí batalhando. E quando começa, começa já com o show completo ou começa abrindo os shows para outros? É, geralmente é mais abertura de shows. Vem o MC famoso, a gente faz lá a meia horinha de funk, abre o show. Mas é bom, nossa, amor, você pega o baile lotado. Começou a cantar o comecinho da música, a turma já canta tudo. Sensação. Às vezes eu estou lá em cima, tipo, eu antes tocando bateria, eu nunca me imaginei na frente lá, eu vendo uns cantores cantando lá, aí eu quietinho lá atrás. Aí hoje eu olho lá na frente e falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Dá uma ótima... E qual é a sensação daquele povo? É bom, é bom. O mais legal é quando, tipo, que nem essa música saiu do papel, a gente vê, eu, a gente escreveu, tum, jogamos na rede, aí tem lugar que eu vou tocar a bateria, estou lá quietinho, aí dá um intervalo, minha música toca lá no intervalo, um monte de gente cantando, tem gente que nem sabe que é eu, aí vem um amigo, chega aqui, é, vem aqui, ô, esse aqui que está cantando. É mentira, eu falo, é eu, mano, acho que é mentira, mas é, essa sensação é melhor, tem bastante criançadinha que gosta de mim, por isso que eu tento também nas músicas não levar muito lance de palavrão, essas coisas, porque tem minha família também que eu me sinto constrangido, meu pai também gosta de sertanejo, de, tipo, ah, ele fala pra mim, ô, Rafa, não vai falar um negócio de palavrão aí não, porque aí eu... Mas uma pitadinha ali precisa, né? E o que eu mais gosto é o lance da criançada, tem lugar mesmo lá no bairro mesmo, tem muita gente que me chama no Face, criançadinha, ô, mano, eu vi o C, eu vi o C lá no na frente da escola, não sei o que, passando, ontem mesmo chamou um, ô, manda um áudio pro meu filho aqui, isso aí é, porque a criançada é, sabe, o que eu mais gosto é isso aí, isso aí chegar no, ô, eu sei que é o Cica, no clipe mesmo, daí eu vou que vou, tem um Camaro, tá? É. Nesse dia eu fui no mercado, mulher, que, ô, cadê o Camaro? Eu falei, o Camaro não tem não, filha, que lá era tudo emprestado. O Cica, e quem quiser chamar o MC Cica pra apresentações, pra shows, quer dar o contato? O contato é falar com o meu parceiro Nando, que dá uma força pra nós aí, o número é 998156546, só dá um toque nela lá. E página no Facebook? A página no Face é MC Cica, e o Instagram é MC Cica Oficial. Quem quiser curtir mais do MC Cica, vai lá no Face, no Instagram, né? Isso aí, dá uma força pra nós lá, tem várias músicas vindo, como eu falei, eu tento sempre, todo mês, deixar uma música pronta, às vezes ficar guardada, eu quero lançar ela num clipe, ou num canal bom, aí tem que juntar o dinheiro pra lançar e tal, mas quem quiser dar uma força aí, compartilhar lá as prévias que a gente lança lá no Face, só dá um toque lá e é nóis. E dá pra encerrar a entrevista com uma palinha capela? Dá, eu vou cantar um pedacinho da música, um brinde a cachaça, composição minha e do Fabinho Samba B também, meu parceiro, que é mais ou menos assim, ó. Tudo que rolou foi muito bom, mas pode crer que agora é bem melhor, pra vida de balada eu vou ter bebida mulherada, tô livre outra vez. Um brinde a cachaça e um brinde pra minha ex, bebida mulherada, tô livre outra vez. Um brinde a cachaça e um brinde pra minha ex. Vamos beber, que agora eu tô solteiro, eu não nasci pra namorar, eu sou cheio de defeitos. Vamos beber, que agora eu tô solteiro, eu nasci pra ser feliz e não pra ser perfeito. Nasci pra ser feliz e não pra ser perfeito. Olha, super concordo. Nasci pra ser feliz e não pra ser perfeito. Ótimo. Eu gosto de música assim, de música que fala essas ondas assim. Mais alegre também, né? Mais alegre. Rafael, MC Sica, eu quero desejar pra você sucesso daqui pra frente, que seus caminhos todos sejam abertos e que você conquiste mesmo um espaço muito especial dentro do funk. Muito obrigado, eu quero agradecer de coração mesmo, pelo convite, pela força que você está dando, não só pra mim, mas pelo movimento funk. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigada a eu, Rafael. É nóis. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A gente se vê na semana que vem, sexta-feira, ok? Beijo no coração e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho